Quero sangue! Quero sangue! Quem ganhou? Tatu ganhou em papai! E Tatu vai começar! É isso ai! Porra! Pede grito! Olha galera! Vamos gritar pro bagulho! Aê meu! Uou! Quero ver! Quero ver! Sangue! Quero ver! Quero ver! Sangue! Só duas vezes, vai! DZ cara! Firmeza! Então firmeza vou honrando cada cromossomo Eu somo Veio pra batalha e veio com sono Tá ligado parceiro que eu te jogo com a vala Primeira vez que eu vejo um MC que parece um koala Tá ligado parceiro que a batalha é louca Eu te indico parceiro, nem abre a sua boca Porque você é esquisito e parece um androide Coloco o bigodinho parecendo marquinha de tod Que eu chego na sessão de rima improvisada Tá ligado que a rima é bem elaborada Parceiro que na batalha é sem gracinha Primeira vez que eu vejo uma sobrancelha maior que a minha É estética! É estética! É estética! É estética! É estética! Porra! Pega a rima! Ai, é realidade! Falou aqui meu tZK Pega a rima! 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 Silêncio! Trinta segundos tZK Eu tô aturando Boa noite pra nós Rima Certo? Qual que é a fita, irmão, cê tá falando? Aí da minha cara, sobrancelha do outro mano, ó Nas ideias eu passo um palco consciente O bagulho aqui é rap, mano, o bagulho bate de frente Salve, Edu! Fazer a votação VOTAÇÃO! Barulho pra que curtiu a rima do TATU? Barulho pra que curtiu as rimas do DZK? TATU! One round, fight and win! Round two! Ae, parça, coloque a fita nas ideias Seu nome é TATU Mano, primeiramente eu nem vou mandar você tomar lá Aquele lugar que cê tá ligado, essa é a fita, mano Tem que ter respeito com todos os mano e com todas as mina Seu nome é TATU RANA, cê vem me chamar de sobrancelha Vê a fita primeiro, mano, ó Tá falando até da minha telha Do cabelo do jeito que eu corto Quem que é você pra falar de mim? Moleque, primeiramente tem que se comportar Não é assim que chega Tô falando as ideias, tem que ter certeza no papo Tá igual um louco, parece que tá pego, mano, cê tá cheirado? Você não vai mandar eu tomar lá, parceiro, então se prepara Mas agora eu mando você tomar vergonha nessa sua cara Você embalou, menino, você não é genuíno E essa noite pra você, parceiro, o TATU vai se tornar um assassino E essa noite, seu rap entra em declínio Tá ligado, parceiro, que você pode tá na brisa da maconha Você quer ganhar do TATU, parceiro, mano Sonha Tá ligado, meu mano, que a rima aqui não é fuleira Aí, mano, cê tá ligado, que TATU aqui é verdadeiro Pra você ganhar de mim na batalha, só sonhando encostado no travesseiro Ah, o cara vai dormir no travesseiro, meu Deus! Vamos fazer a votação, certo? Vamos fazer a votação Quem curtiu a rima do TZK faz barulho aí E quem curtiu a rima do TATU, tá ligado?